Olá meninas, eu hoje venho fazer um vídeo que foi-me pedido, que é o vídeo de como é que eu corto o meu cabelo. Há muitos vídeos deste género, mas a menina pediu-me e eu fui a Carolina e eu vou fazer. E o que é que nós vamos precisar? De um bente, de uma tesoura e de um elástico de cabelo, que eu esqueci do meu e vou buscar e venho já. Vamos fazer um elástico de cabelo. Bom, peço desculpa. E o que é que nós vamos fazer? Vamos puxar o cabelo todo para a frente. Sim, o cabelo para a frente. E vamos fazer um rabo cabal aqui em cima. Vou fazer com este bente. E o máximo que a gente poder trazer os cabelos para a frente é o que a gente vai trazer. Ela está assim com medo. Eu não vou fazer nada. Assim. E agora, vamos amarrar. Vamos lá. E agora vamos pentear, para tirar todas as riças. Ou seja, todas as chocas, todos os nós, o que que disserem, o que quiser. E vem, ficou assim. Agora, nós vamos escolher o tamanho. Eu no meu caso, vou cortar isto. Vocês estão a ver aqui. Calma, senhor. Não vou te fazer nada aqui. Com a minha tesoeira. E... Já sei o que é que ela está assim. É... Tem que ser uma prata. Vai lá. Eu não quero fazer, mãe. Eu não quero fazer, mãe. Penteamos. Três. E, voltamos aqui. Como vêem, não ficou certo. Eu vou tentar pegar para vocês verem. Ficou ali aquelas... Não sei se conseguem ver. Mas vamos e acertamos. Vai ficar assim, retinho, estão a ver? E agora... Eu vou... Dar assim... Vamos ver o comprimento. E... Fica assim. E agora... Vamos desprender... E ver o comprimento. E ver... Fica assim. logo porque ele vai ficar escadeado. Ai que linda! Eu para pentear uso sempre um pente assim mais largo, gosto mais de que um pente fininho. Pente fininho é mesmo só para puxar o cabelo para a frente. E ele fica assim, não sei se conseguem ver. Mas ele vai ficar por camadas, ou seja, vai ficar escadeado. E depois vamos aqui assim, dividimos o cabelo a meia. Assim, e vamos ver se ele está do mesmo comprimento de um lado e do outro. E como? Posso lhes perguntar. Muito simples. Pegam no cabelo. Eu não sei se vocês vão me afastar. Pegam no cabelo de um lado e do outro e vão descendo. O cabelo de um lado e do outro tem que acabar ao mesmo tempo. No caso do meu. As repas. Eu tenho as repas um bocadinho grandes. E como eu quero que ele fique mais escadeado. Eu vou separar as minhas repas. Assim. Meto o cabelo para trás. E deste lado faço igual. E meto o cabelo para trás aqui. E aqui só vai ficar as repas. Certo? E eu vou pegar uma penta. E vai ficar assim. Um de um lado. Do outro. Fizendo a espécie. Fizendo a espécie um V. E vamos enrubar. E vamos enrubar. Sim. Não reparem nas minhas unhas. Assim. Um rolinho. Não sei como ver. E depois vamos pegar. Na nossa tesoura. E vamos cortar assim na diagonal para dentro. O mesmo processo que fizemos do outro lado fazemos deste. O outro lado. Ficou mais curto. Ok? Ficou mais comprido. Ok? Ficou mais comprido. O outro lado. Ele fica assim. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fica escadeado aqui por camadas. E eu espero que vocês tenham gostado. Foi mesmo porque uma menina me pediu. E eu como hoje ia cortar o meu cabelo decidi gravar. E pronto. Assim. Eu sei que não dá para ver muito bem. Eu peço desculpa. Mas é que a minha casa bem é um bocadinho pequenina. E então fica assim um bocadinho difícil. De eu vos mostrar. De eu conseguir mostrar-vos o verdadeiro resultado. Mas acho que se eu fizera. Assim olhem. Acho que dá para vocês verem. Aqui para baixo. E mais e mais. Bom. Atrás ele fica assim. Não sei se conseguem ver. E fica assim. Como eu disse. Ele já está mesmo secador. Não está com chapinha. Eu ainda não passei chapinha. Mas eu vou passar chapinha. Depois tiro uma foto. E posto no vídeo. Eu gravei outro vídeo aqui na casa da mãe. Com esta luz. Não sei se era de dia. Agora é de noite. Era de dia quando eu gravei o tutorial. O último acho eu que foi. Portanto. Se vocês acharem que a luz está a bola. Eu continuo a fazer vídeos aqui. E pronto. Faço os tutoriais aqui. Tem que ver. Mas realmente. Por isso é que eu ainda não fiz tutoriais. Tenho umas ideias. Mas. Pronto. O cabelo eu fiz. Porque. Eu ia cortá-lo e ia. E aproveitei. Como tinha o pedido da Carolina. Para fazer. Se não. Só daqui a 3 meses. É que voltar. O punhote. O. O vídeo. E pronto. Mas. Pronto. É isto. E eu agora vou pintá-lo. Agora não é agora. Mas. Vou comprar a tinta. E depois vou pintá-lo. Não sei ainda. Mas. Bom. É isto. Espero que gostem. Comentem. Avalem. Escrevam-se. Carolina. Espero que gostes. E estão ansiosas pela nossa... Muitos beijinhos meninas. E deixem no comentário o que é que vocês acham. O que é que não acham. Tchau. 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 Tchau.